Técnico da equipe, Ernesto Vogado. Muito boa tarde pra você ligado aqui na CBV pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma partida do circuito brasileiro de vôlei de praia open direto de Curitiba. Depois de mais uma semifinal emocionante, chegamos com o masculino de volta. Tem ferramenta e Leonardo contra Simon e Álvaro. E tem Paulo Frank nos comentários. Paulo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui fazendo mais uma transmissão, mais um show de bola aqui, um jogaço aqui, completamente lotado da arena. Ainda tem uma fila enorme lá fora. Vamos acompanhar esse jogo que promete de muita emoção. Que bola do Ferramenta pra abrir, hein? Que cartão de visitas, uma zero. É, o Ferramenta que é um jogador muito descontraído, joga se divertindo. E é muito bacana de assistir o jogo dele porque é sempre uma atração à parte. Para sacar, Ferramenta. Abrindo ali mais uma vez. Que bola fortíssima do Álvaro. Alvinho marcando uma bola na sua canhotinha que é sempre muito forte. É, já já a gente vai abrir aqui as transições, começar a ler as mensagens dos nossos amigos internautas. Eu sei que a galera da Paraíba fica ligada aí na nossa transmissão, né, Sujúnio? Tá muito forte agora a bola do Simon. E com um pedido pra você, viu, Paulo Frank, nosso comentário, nosso comandante. Não traga mais o Maradona aqui. Brincadeira, mas eu perdi o fôlego, rapaz. Nossa, Maradona é uma atração à parte em qualquer lugar, impressionante o profissionalismo. O que a gente fez nesse jogo aqui? O senso dele de descontração, né, o comentário, realmente ele é uma atração à parte. Impressionante, dois a dois. Nós estamos com o Léo e Ferramenta no verde. E pra sacar mais uma vez ele, Álvaro. Faz dupla com o Simon. E aí agora na sequência teve mais um erro ali de saque. Três a dois no placar. É, já mandando um abraço aqui pro pessoal internauta. A Rose, tá aqui o Sérgio também. O Sérgio Aguiar. A Cris também tá aqui, firme e forte. O Alvão tá aqui, vamos lá, Paulo. Pé quente. Valeu, Alvão. Tamo junto. O Sérgio, muita gente aqui mandando sua mensagem. Vem daí, Simon. Pancada, hein. Três a três no placar. É, pancada do Simon. Pra empatar a partida, pra ganhar moral. Vai ser, com certeza, um jogaço aí. Vai mandando sua mensagem. Vai dizendo aí quem você acha que vai pra final. Se é o Álvaro Filho, se é o Simon. Ou se é o Juaninho Ferramenta ou o Léo. O pessoal gosta muito do Roninho aqui. Impressionante como chegam mensagens. Ao som de Nath Roots aqui na arena. Tá aqui a Natália mandando a mensagem. A Natália fala, ganha logo, Alvinho. Quero ver o meu mago jogar. Um abraço aí pra Natália também. Curtindo a nossa transmissão. William Carvalho. Todo mundo aí ligadinho na nossa transmissão aí, Nelson. Muita audiência de todos os cantos do Brasil. 4x4 no placar. Senhoras e senhores, não desgrudem da tela. Partidaça sem favoritos. Álvaro para o saque. O canhotinho ele manda novamente ali em cima do Leozão. Leozão colocou a bola curta. Que defesa do Álvaro. Ferramenta. A bola foi curta demais. Passa à frente o Simon e Álvaro. É, passa à frente o Simon. O Álvaro tá aí 5x4. Continuando os abraços aqui iniciais aqui da transmissão. Marcelão também. O Alvão tá falando pra mim aqui. O CT cangaço com duas semifinal. Victor e Jô estarão na próxima. Show de bola. É a força do vôleibol aí da Paraíba. Mais uma vez o saque em cima do Leozão. Agora teve a percepção e funcionou. Que a bola foi muito forte. Se perde em fundo de quadro. Agora com 5x5 no placar. É, a gente tem aqui o Juan Ferramenta. Que é o irmão. Irmão do Ferramenta. Juan, forte abraço pra você. Ele tá falando aqui que a CBV está de parabéns pela atualização das transmissões ao vivo. Show de bola. Forte abraço pra você, meu amigo. A gente agradece, né? Saber que o pessoal tá gostando por aqui. 6x5. Na frente, Simon e Álvaro. Bola pra cima do Leozão. De novo o Leozão ali teve a inteligência de deixar a bola passar. Funcionando mais uma vez. 6x6 no placar. É, mandando mais um abraço aí pra Rafaela. Pra Sayonara. Todo mundo aí curtindo a nossa transmissão. Muita mensagem chegando aqui. Álvaro soltou a marreta. Descarregou ali pra cima do Ferramenta. Outra vez está na frente Simon e Álvaro. Mandar um alô aí pro pessoal da canoa comendoria. A Natália aqui tá mandando um abraço pra galera. Pra sacar, Álvaro foi dele o último ponto. Pra cima do Léo. Léo foi buscar com o pé ao Ferramenta. Saque incrível do Álvaro. Impressionante que fez a bola, né? É, pra cada partida aí até agora 8x6. Jogo disputado. O pessoal vai curtindo, vai se divertindo aqui. Esse show de transmissão, esse jogaço. Eu tava lá embaixo, agora tá muito frio lá embaixo. Tá frio, né? Muito frio. A gente tá aqui quentinho na cabine, mas lá tá muito, muito frio. Inventei de sair agora também na transição dos jogos. Tá muito gelado o dia. Olha como sobe o Simon! Momento bom pra dupla, desculpe, Simon e Álvaro. É, o gigante Simon de 2,2 metros de campo grande. Impressionante, ele foi muito alto, abafou, segurou literalmente e abriu a diferença aí pra 3 pontos. Saque do Álvaro. Mais uma vez ali direto do Léo. Subiu, agora sim. Léo volta a pontuar pro time verde. Ficou um tempo ali estacionado no placar. Agora com 9 a 7. Você vai enviando a sua mensagem participando da nossa live Facebook da CBV. Toda atenção pro saque do Ferramenta. Saco ali no meio impôs dificuldade. No toque no corredor, a bola foi pra fora. 9 a 8. Encosta de novo no placar. Ferramenta, Leonardo? É, encosta no placar. Como eu falei, esse jogo aí é um jogo que vai ser laicar até o fim, com certeza. Vai ser jogo aí de muitas emoções. Com certeza. Vem de novo o Ferramenta. Saco, toca na fita, defesa do Álvaro. Que vem agora pra execução. Ferramenta pegou. De novo o Léo. Ganhou no alto, Simon. 10 a 8. É, boa bola do Simon ali pra marcar o décimo ponto da dupla. Continuando os abraços aqui da galera. O Braulio, o Gilson, o Marcos, o Richard está aqui também. O Douglas está aí, o CT. José Abrão na torcida por Simon. Bola que vem de novo para o Léo. Léo soltou o braço e fez. Receba. Que pancada, Paulo Frank. Que pancada do Léo. Léo é um atleta que tem uma característica de um ataque muito potente. Ele tem dois metros de altura. É um carioca. E é um jogador que tem uma personalidade tanta aqui no meio. Todo mundo gosta muito do Léo. Bola do Léo pra cima do Álvaro. Na ultrapassagem agora deu o Álvaro. É, a gente vê o Alvinho muito à vontade. Ele acelerou, soltou o braço ali. Pra marcar o décimo primeiro ponto da dupla. O jogo ali fica lá e cá. Abre dos pontos, depois volta. Jogo pegado. Esse Paulo Frank comentando pra gente o comentário técnico do Paulo Frank. Pra cima do Léo. Ferramenta. Outra vez o Léo sobe na rede. Solta a marreta. Deu defesa. A bola ali de costas. Que bola do Simon. Vamos ver a execução da jogada. Que vem com ferramenta. Toca no Simon. Voou. Álvaro, você voou, garotinho. Quero ver o Ferramenta encarando a marcação. Bola curta. De novo deu defesa. O ponto é de ferramenta e Leonardo. Mas senhoras e senhores, aplaudam esse Álvaro. Impressionante, essa defesa do Alvinho. Impressionante. Duas bolas incríveis que o Ferramenta largou ali. Um dois cut. Impressionante. Primeiro um shot corredor que o Alvinho voou e conseguiu pegar. E o segundo, sem palavras. Eu estou realmente impressionado com a mobilidade desse atleta. O Álvaro desde ontem está impressionando aqui também. Agora Paulo, uma breve pausa aqui. É claro que nós vamos abraçar quem nos assiste. Mas só uma breve pausa pra saber também a sua opinião. O que essa Rebeca jogou hoje aqui, hein rapaz? É impressionante. A Rebeca está numa forma incrível. Eu que sou narrador, assim, não vivo da modalidade. Estou impressionadíssimo. É impressionante. A gente recebeu a Rebeca mais cedo. A gente viu o quanto ela é simples, o quanto ela é tranquila. Ela não tem nem dimensão do que ela representa hoje pro vôleibol brasileiro. Incrível, incrível. E tá aí. Conseguiram bater a dupla que parecia ser imbatível. A Larissa e a Thalita. Que elas fizeram duas finais consecutivas contra elas. E aí hoje na semifinal elas conseguiram derrotar. E vão com muita moral amanhã pra grande final. Só uma aspas aí pra ouvir também a opinião do Paulo. Porque fiquei impressionado. Não é mesmo? Diogo Veloso, um abraço pra você. E a Juliana acabou profetizando, né? Que disse que achava que eu jogasse a semifinal contra elas. Na verdade vai jogar a final. Ferramenta muito à vontade, sacou bem, 11 a 11. Mais uma vez é o Ferramenta quem vem para o serviço. Momento que alcançamos nove minutos de partida. Rola pra cima do Álvaro. Outra vez a bola encosta ali nele. Soltou a canhotinha. Mais um ponto pra Alvinho. É, esse final de semana a gente teve em Saquarema, né? Uns torneios lá dos Masters. Mandar um parabéns aí pro Zeno e pro Alexandre. Que venceram lá na categoria 59 e mais. Parabéns pra vocês. Olha o Léo! Soltou a chapuletada. É, tudo igual. 12 a 12. Jogão de bola aí pra todo mundo que tá assistindo. Impressionante. 12 a 12 no placar. Vem de novo o Léo. Pra sacar no Álvaro. Vem de segunda! O Simon armou. Deu ali a entender que mandaria de segunda. Mandou. Só que a arbitragem marca a bola fora. Teve a mesma impressão ali, Paulo? É, eu acabei não acompanhando a tarra de olho aqui nas mensagens. Eu não vi essa bola. Ela passou realmente de mim aqui. É, eu fiquei em dúvida. A arbitragem deu ponto para o Ferramenta e para o Leonardo. E agora ele levanta pro Álvaro. Que encarou na diagonal, coloca pra baixo. É, Álvaro muito solto no jogo. Esse paraibano que realmente vem impressionando aí pelo seu vigor físico. Ele que tem um metro e oitenta e cinco. Tem vários títulos aí na sua carreira. Inclusive ele tem aqui um título individual de melhor jogador do Campeonato Mundial de 2013. Álvaro mais uma vez com a canhotinha. Manda pra cima do Ferramenta. Bola levantada pro Ferramenta. Que soltou o braço. A bola vai pra fora. E agora é Simon e Álvaro quem estão na frente. Olha o som de Chagbao Júnior. É, 14 a 13. Simon e Álvaro vai ficando na frente. Que vai pro serviço aí, Alvinho. Álvaro. No serviço. De novo, escolhe o Ferramenta pra sacar. Ferramenta ali na rede. Coloca pra fora. 15 a 13. Segundo erro consecutivo do Ferramenta. É, é uma coisa que é difícil. O Ferramenta errar duas vezes. Mas acabou acontecendo. Eles abrem dois pontos de diferença. O Ferramenta vem tranquilo. Ele parece não estar sentindo. Mesmo estando um pouco sob pressão. O jogador muito tranquilo, muito calmo. Que gosta de receber bola. Gosta de receber jogo aí. Com 15 a 13 no placar. Vem pra sacar de novo o Álvaro. Agora mudando de quadra. Mudando de lado de quadra aqui pro Ferramenta fazer mais uma vez a execução. Agora colocou pra baixo, mas o Álvaro voou. Não volta essa bola. 15 a 14. É, Ferramenta viu aquele espaço ali na paralela. Só deu uma aceleradazinha. Mas realmente o Alvinho, ele é impressionante. Ele chega voando na bola. Ele é muito veloz. 15 a 14 por ali. Agora vai pra sacar o Ferramenta. Torcedor chama o ponto. Quem é que chega ali mais uma vez é o Álvaro. Com a canhotinha na bola cruzada. Tá todas caindo. É, o Álvaro foi lá em cima. Saltou muito, muito esse canhoto aí. Deu uma pancada na bola. Impressionante pra marcar aí o décimo sexto ponto da dupla. Alô, Luciana Manhãs. Natal ligada. Grande beijo pra vocês. De Rio Grande do Norte. Ferramenta. Aí o ataque na diagonal do Ferramenta. Muito bom. Diminui a diferença 16 a 15. Simon e Álvaro com 16. Ferramenta e Leonardo com 15. Leo para o saque. Bom saque. Vou buscar Simon. Simon subiu e fez. Subiu muito alto, hein? É, pancada do Simon. Simon já é um atleta alto. Mas ele tem uma impulsão também que impressiona. E agora com muito vigor, com muita força. Uma verdadeira pancada aí do Simon. Ele passou muito da rede nessa jogada. 17 a 15. Álvaro tira um pouco da força. A bola foi com dificuldade. Fica com Ferramenta. Ficou na rede. 18 a 15. Cresce Simon e Álvaro na reta final. O Ferramenta ele tirou um pouco o olho da bola. Ele acabou perdendo um pouquinho o time. A bola acabou ficando na rede. Agradecendo a audiência também aqui do Diogo Veloso. Diz que João Pessoa está na torcida pelo Alvinho. E agora um tempinho pedido para também a gente comentar aqui com a gente. É, mandar um abraço aqui. Ler as mensagens dos nossos amigos internautas aqui. O Alvão está aqui falando. Um boracangaço. A Rana também. Tudo muito bom. Obrigado, Brasil. Show de bola. Temos também aí o Diogo. O Diogo falando aqui. João Pessoa na torcida do Alvinho e do Simon. São muitas mensagens chegando. A Luciana está aí. Tio Theo está na torcida. Bora, Roninho. Show de bola. Está todo mundo aqui se comunicando. Mandando a sua mensagem. Muito obrigado pela sua audiência. Continue participando conosco. Semifinal. A gente vê ali o Leandro Maradona brincando com a torcida, conversando, anunciando. Os atletas já retornaram em quadro no serviço. Álvaro Filho. É o Álvaro quem vai ali para a cobrança. Bola curta. De novo colocou dificuldade. Léo buscou todo o esforço do Ferramenta, mas é o 19º ponto e o Álvaro está demais. É, eu sinto a dupla um pouquinho apática, né? Eles acabaram de demonstrar que deram a queda no rendimento. Sentindo um pouquinho. É necessário aí um ponto bem bacana aí para poderes levantar esse astral. Olha o vento. De novo com o Álvaro. Na trajetória complicada. Ih, rapaz! Match point se complicou o Ferramenta. 20 a 15. 20 a 15. Uma situação agora bem mais confortável. É um placar que dificilmente consegue se virar. Até pela expressão dos atletas aqui, eles parecem se contentar. Mas tudo pode acontecer. E o Álvaro vai usando bastante do artifício do vento. Saca com efeito. Outra vez a bola curta que vem funcionando. Ferramenta pede. Na ultrapassagem coloca mais um e quebra um set point. É, ele deu ali um saque curto para que o Roninho diminua a velocidade dele. Mas o Roninho esperto pediu a bola por trás. Deu uma acelerada para poder justamente o Simon ter mais dificuldade de ficar na frente dele. E o Alvinho, ele tem chance de ver aonde o Alvinho está. Saca ali no meio. Agora foi dele o artifício ali de sacar sem força. Com o Simon. 21 a 16. Encerramos o primeiro set, Paulo Franck. É, o Simon não contou conversa. Não teve vaidade de fechar o set atacando, dando pancada. Simplesmente o Simon foi lá, deu uma aceleradazinha ali atrás e pronto. Não para finalizar o set. 21 a 16. Sete em 17 minutos com 21 a 16. Para Simon e Álvaro. Envia aqui a sua mensagem e participe da nossa live. A gente está aqui, o Zeno, falando aqui. Ótima transmissão. Obrigado, Zeno. Para a gente. É um prazer estar recebendo aí o feedback de vocês. Agora a gente vê ali Maradona brincando, espetáculo a parte ali do Maradona, não é isso, Nelson? Dançando o Michael Jackson. Impressionante. Borg aqui mais uma vez. O Berg, melhor dizendo, aqui mais uma vez. Está batendo sol bem de frente aqui, viu, Berg? Me perdoa. O Fábio Faria. A gente tem aí a Sara Coutinho. Ah, ele tomou um cartão vermelho. Meu senhor, ele estava brincando, cheio de gaiatice ali. Voltou o cabismo. Maradona Jackson! E agora, Lino? Muita descontração, muito bacana aqui. Ah, rapaz, esse cara é demais. Impressionante. 21 a 16, o primeiro set. Vamos para o segundo set dentro de instantes. Dá para prever alguma coisa aí na sua expectativa, Paulo? Olha, eu não tenho dúvida que eles vão vir com tudo. O Ferramenta e o Léo vão buscar esse jogo, que eles não vão entregar isso fácil. Eles estavam vindo muito bem, até a metade do primeiro set e o iniciozinho da segunda metade. E teve uma queda de rendimento surpreendente na segunda metade aí do set. Conosco, o Quinho Toretto. E começa o segundo set com o Álvaro pontuando. É, é importante pontuar, né, assim, que a gente já vê o Álvaro iniciar numa vibe muito elevada. Já começa fazendo ponto, já começa vibrando. Ou seja, é muito importante para a dupla que venceu o primeiro set começar bem. Começa de novo, alucinante, o ritmo do Alvinho. Para cima do Ferramenta, bola curta. Com o Léo no levantamento. Chega a Ferramenta, na bola curta também funcionando dele. É, um bolaço ali do Ferramenta. O Alvinho ainda tentou chegar, não conseguiu. Uma bola perfeita do Ferramenta. O Álvaro também está aqui com a gente. Dizendo que a dona Josete, mãe do Ricardo, na torcida da Paraíba. Seja bem-vinda. É, o Álvaro, está vendo, é o Alvão, é o pai do Alvinho. E quando ele fala aqui que a mãe do Ricardo é o Ricardo, nosso campeão olímpico. Fantástico. Vamos lá com o Ferramenta. Outra vez o levantamento para o Simon. Disputou lá no alto. Deu toque na rede do Simon. Ele não concorda. Não, mas ali ficou a impressão realmente que ele tocou ali na rede. É, aí a gente vê a dona Josete aqui firme na nossa transmissão. Falando Alvinho, como sempre lindo de ver, jogando. Um abraço aí para a dona Josete. Mãe do Ricardo aí, está aqui curtindo a nossa transmissão. Um abraço aí para o Carlão. Bola no Simon, que curva que fez. Simon que insiste, coloca a bola curta. Opa, dois a dois, não, deu três a um ali no Ferramenta, marcando esse ponto agora. É, eles começam melhores, né, nesse sete, aí. Dando aí bastante trabalho aí para o Simon e o Alvinho. Como eu te falei, é importante esse início o Alvinho e o Simon começarem bem para que não corra risco de ter uma queda de rendimento. Lindo ponto agora do Simon. Três a dois no placar. É, eu estou vendo o Alvinho bem alto astral, o Alvinho sorrindo, o Alvinho puxando. É, o Simon, que é um jogador muito descontraído, que gosta de sorrir, que gosta de chamar a torcida. Eu estou sentindo um pouco de falta dele fazer isso aí para poder, ele crescer mais no jogo. Hum, sabe que bom mais uma vez o Simon. Chega o Léo. Deu defesa do Alvaro. Alvaro encosta na rede agora para finalizar. Também entendeu bem ali a jogada. O Ferramenta. No alto ficou difícil. Sobe Léo. Defesa de Alvaro. Outro rali. Vem Alvinho! Ponto para Alvaro e Simon. É, está bonito de ver. O Alvinho passou, fez o ajuste da passada, saltou bastante, parecia até que ele ia largar, mas o braço dele é muito, muito, muito rápido para empatar a partida em 3x3, nosso Júnior. Que beleza. Que beleza de jogo por aqui. 3x3 no placar. Sobe o Léo! Põe para baixo. É, com propriedade o Léo, com muita força, não deu chance. Pancada aí do Léo. Felicidade exalando aqui do torcedor por poder acompanhar o melhor voleibol de praia do mundo. Parabéns para Curitiba, hein? Léo no saque. Outra vez com a defesa do nosso Álvaro. Álvaro sobe, martela ali o Ferramenta, que consegue a defesa! Simon! É, o Simon faz um bloqueio ali importante, dá uma vibrada. A gente gosta de ver o Simon assim, vibrando, confiante. Olha lá, ele chama a torcida. Isso é muito importante para o atleta. É, temos o Simon também como um atleta que conversa ali com o torcedor. Temos bastante isso na Juliana, né? Conversando bastante. Ela que está na final também, junto da sua companheira, a Tayana. Chega mais uma vez ali na rede, toca o Ferramenta, Álvaro buscou. Quem é que solta o braço no bloqueio do Léo? Funciona o bloqueio do Léo! É, o Léo pediu ali, conseguiu. Ele verificou que tinha realmente uma infração. A professora, na mesma hora, fez a correção ali e indicou. Manda um abraço aqui para a Rafaela, namorada do Léozão aí, torcendo para o Léo. Vamos, Léo! Ferramenta saca bem, hein? O Álvaro ainda sobe com o Simon! Pancada do Simon! É, pancada do Simon, uma pancada para dar moral, para ele empatar a partida aí. Ele melhora o astral dele ali, isso é muito importante. Quando eu li a mensagem aqui do Berg, o Berg está perguntando, Paulo e Nelson, já percebi que as finais não são transmitidas no Facebook. Por quê? Ou eu estou enganado? E é a realidade, os jogos de amanhã, realmente a gente não pode transmitir, porque eles são transmitidos pela Esporte TV. E aí, devido ao acordo, somente a TV pode ser feita a transmissão. Mas valeu, Berg, aí pela consideração também, mandando aqui a sua mensagem. Seis a cinco, o Simon saca, passou perto, mas foi para fora. Patado o jogo mais uma vez em seis pontos. Interessante notar a presença do Simon conversando com a torcida, Paulo. Ah, isso é importante. Do mesmo jeito que eu estou percebendo aqui o Léo e o Ferramenta, que é muito importante eles se olharem, sorrirem. É uma dupla que gosta de fazer assim, e eu gosto quando eu vejo eles nesse nível. E eles precisam levantar esse astral até para puxar a torcida, que é uma dupla que está muito acostumada a puxar a torcida para eles. É, conversando pouco aqui também, a dupla carioca. E outra vez o Simon coloca para baixo. Num momento muito feliz na partida. E para sacar o próprio atleta Álvaro. Com sete a seis do placar, saque outra vez perigoso, buscou o Léo. Está na rede por ali, soltou o braço. Ponto para o Léo e o Ferramenta, empatando o jogo. É, com muita propriedade, confiança. O Léo não olhou nem a quadra, ele ficou de olho só na bola, porque foi uma bola difícil. Ele sentou-lhe o braço, como a gente fala, para marcar o sétimo ponto, ganhar confiança e tudo igual. Alokinho Toretto. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. É gente que assiste a gente de todos os cantos do Brasil. De novo, Ferramenta para o serviço. Buscou e conseguiu mais uma vez ali com o Simon. Subiu, tem desvio do Léo. Simon insiste com o Álvaro com a canhotinha e fez oitavo ponto. É, o Álvaro Filho realmente tem me impressionado, principalmente a impulsão. Porque ele salta e o movimento dele é perfeito ali na largada. Incrível. O Álvaro Filho que foi vice-campeão mundial de 2013. E ele que vai para o saque agora com o Simon. Subiu essa bola no Léo. Léo por elevação, buscou de novo. Álvaro para executar, bloqueio! Funciona agora com o Leozão por ali. É, um bloqueio importante para dar moral. Impressionante esse gigante de dois metros aí. Está sorrindo, está se divertindo. Eu gosto de ver o Léo assim. Perfeitamente. Outra vez o Leozão é quem vai para o saque. Soltou a barreta. E o defesa do Simon que subiu. Na deixadinha ainda insiste o Léo, mas a bola cai. Olha o ponto. Que categoria? É, na jogada ensaiada ali, ele puxou a bola pelo meio. Puxou a chamada baixinha e só deu uma aceleradazinha, um croquezinho ali atrás do bloqueio do Léo. O Léo ainda tentou pegar, mas não conseguiu. Melhor para Simon. E Álvaro que abre 9-8. E o Álvaro que vem para sacar ainda consegue essa vantagem. Primeiro sete vencido por esta dupla de branco. Chega o Léo para disputar essa bola. O Álvaro leu certinho a jogada. Bola que passa. Ferramenta! Abriu a caixa ali. É, a bola ficou sozinha ali para o Ferramenta. Ele não perdoou. Desceu o braço ali. E tudo igual. 9 a 9. 9 a 9 no placar. Você vai mandando a sua mensagem participando. Senhoras e senhores, estamos falando de Curitiba. Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia. Belo levantamento do Álvaro. Simon insiste. Boa jogada também na defesa do Ferramenta. Que sobe na bola curta. Álvaro insiste. Essa bola que vem na canhotinha. Defesa do Ferramenta. Mas ela foi embora. Viajou. E não volta mais. Ponto de Álvaro e Simon. É, a gente sente aqui a torcida curtindo muito o jogo. Porque a torcida parece estar dividida. Pelo que eu percebo, a torcida está com vôleibol. A torcida está com espetáculo. Elas vibram a cada lance. Luiz Augusto de Mendonça. Grande abraço para você. Ferramenta mais uma vez ali no levantamento. Para o Léo. Que pancada do Léo. É, o Léo está com uma potência no ataque, assim, realmente, que está impressionando. Fábio Faria. Também conosco, Cíntia Andrade. Torcendo para o Léozão. Ele que vai para o saque com 10 a 10 tem 27 minutos de partida. Você está comigo, Nelson Júnior, com o Paulo Franck. Mais uma vez o Simon faz a defesa. Sobe ali no toque mais uma vez. Do Ferramenta ela sobe. Defesa do Ferramenta foi boa. Ele devolve ali para o lado de Simon. Que sobe. A bola foi muito forte. Mesmo assim deu defesa. Ferramenta no jeito que ele gosta. Foi na diagonal. E a bola foi muito forte. 11 a 10. Passa. Frente Ferramenta, hein, Leonardo? É, que jogo pegada, hein, Nelson? Como a gente falou e já havia previsto no início. O jogo é lá e cá. Vamos ver o recadinho aqui do nosso patrocinador. Patrocinador. Legenda Adriana Zanotto 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 Álvaro na diagonal, ferramenta pegou, mas ela viajou e ainda tá viajando 15 a 13 É a pancada aí, não conseguiu segurar, muito forte, jogo muito acirrado, a gente vai até o final com esse placar apertado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mostrando que tá muito confiante Interessante, interessante notar que ele levanta ali, sempre ali Entra ali Legenda Adriana Zanotto É, exatamente como eu falo, o Simon quando ele tá vibrando, quando ele curte, ele parece que fica mais solto, fica melhor O Simon que foi campeão, o Simon que foi campeão, o Simon que foi campeão, o Simon com efeito, o Leo foi buscar, ainda ferramenta, pro Leo que sobe, bola no fundo, o Simon toca de primeira, grande rali, ferramenta no toque, outra defesa do Álvaro, bola que vem de graça, quero ver o Simon, pro Alvinho, solta a canhota, explode a torcida em Curitiba, 19 a 15, 19 a 15, Álvaro é o nome dele É, você vê a descontração ali do Simon, é, você vê a descontração ali do Alvinho, que defesa incrível, eu tenho certeza que nesse momento lá o Alvão deve tá pulando, saltitando, todo mundo vibrando bastante aí, o pessoal do cangaço aí É, é verdade, o pessoal tá aqui mandando mensagem, o Fábio tá falando, guri, bom esse Alvinho, show de bola, muito, muito bacana Aí você vê ali o Maradona e o Hulk se divertindo aí com a torcida, é uma atração à parte né, o Maradona e o Hulk fazendo essa festa aqui, o pessoal fica, se diverte bastante, ou seja, as pessoas vêm ver verdadeiro espetáculo aqui, não só o jogo, como se divertir ao longo do dia Ele brincando de estátua, agora foi sensacional com o público de Curitiba Simon, soltou a pancada, ficou na rede, ainda temos Match Point com 20 a 16 na partida É, o Simon arriscou, ele veio com tudo, você vê que ele tá se divertindo junto com a música, ele tá bem solto, vamos ver quem vai ser o serviço aí Léo Com o Simon Em 21 a 16, encerra a partida em 2, 7 a 0, estão na final, Simon e Álvaro É, uma vitória que carimba aí, essa grande final deles aí, uma dupla que tem crescido muito A dupla que foi campeã da etapa de Brasília e foi vice-campeã em Campo Grande e vice-campeã em Uberlândia Chega agora a sua quarta final, impressionante o desempenho dessa dupla que hoje realmente é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores duplas do Brasil Meu amigo Paulo Franck, é com muito prazer que eu anuncio Daniel Fontes na narração, o monstro da narração Aqui conosco a partir da próxima partida, Paulo Franck